Música 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 Em ato realizado na rodovia ERS 715 em Sentinela do Sul, o governador do estado José Ivo Sartori inaugurou a obra de restauração da pista da rodovia. Com a participação de autoridades da região, o governador falou sobre os investimentos nas estradas possíveis através de projetos da Secretaria de Transportes e do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem do Estado. O governador falou também sobre a dívida com a União e as finanças do Estado. Em 45 anos, apenas sete anos nós tivemos receita maior que a despesa. Nunca ninguém tinha ouvido falar o contrário, de que em 30 em 45 anos, 38 anos, a despesa aumentou e a receita ficou para baixo. Já renegociamos a dívida com o governo da União. Mas temos um outro passo agora que certamente dentro de 20 ou 30 dias nós poderemos alongar a nossa dívida e não pagar a parcela da União no mínimo durante três anos. São 36 meses de alívio que não se pagarão os 270 milhões. Acho que nós vamos chegar a um bom acordo. Um bom acordo. Mas eu quero dizer para vocês, não se iludem, não pagar a parcela da União significa apenas um quinto da folha de pagamento do Estado.